Fala, galera do Me Salva! Tudo bem? Nessa aula, a gente vai fazer um exercício para identificar uma região de integração e depois escrever a integral dentro dessa região. Por que esse tipo de exercício é interessante para a gente que está estudando integrais duplas? Bom, ele é interessante porque quando a gente vai fazer uma integral dupla, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os limites de integração, e identificar onde a gente está integrando, em qual região a gente está integrando uma certa função. E, de fato, esse exercício é muito importante porque, no cálculo, a gente vai fazer as integrais. No cálculo, a gente está estudando o cálculo, temos que fazer a integral. Mas depois, quando estiver estudando coisas mais complexas, resolver a integral vai ser o de menos. O computador resolve a integral para você. O que você tem que fazer para o computador é botar os limites de integração. Então, é muito importante a gente saber identificar regiões e conseguir identificar limites de integração. Então, esse nosso primeiro exercício é para identificar uma região R, que tem esses limites aqui. Essa é a nossa região R. Então, o que acontece? Ela faz parte aqui da curva y igual a x³, x igual a 2, y igual a 1 e y igual a 4. Muito bem, vamos esboçar, então, essa curva y igual a x³. Vou fazê-la aqui. Está aqui, então, a nossa curva y igual a x³. Agora, a gente tem que marcar os pontos. Tem que marcar o ponto x igual a 2. Então, está aqui o ponto x igual a 2, 2x. A gente tem que marcar o ponto y igual a 1. Vou fazer aqui em vermelho, então. y igual a 1. Então, aqui 1. E aí, a gente tem que marcar também o y igual a 4, que vai ser mais ou menos aqui assim. 4. Esse aqui é o nosso eixo y. Muito bem. Então, vamos fazer essa região aí. Ela está compreendida entre a curva y igual a x³ até x igual a 2 aqui no eixo x. Então, vamos fazer aqui um ponto ilhadinho. Peguei minha reguinha aqui para ficar tudo muito bonito. E ela está compreendida também entre os limites y igual a 1 e y igual a 4. Então, aqui a gente também faz um ponto ilhadinho. Calma aí. Vamos pegar a caneta vermelha para fazer da mesma cor aqui. Bem bonito. Aqui e outro aqui no 4. Então, a nossa região de integração vai ser essa região aqui. que eu estou riscando em vermelho, que está compreendida entre a curva y igual a x³, entre os limites 1 e 4 para y e até x igual a 2. Então, essa é a nossa região R que a gente tem que identificar. E agora, a parte interessante do exercício. A gente vai querer escrever a integral dupla nessa região, a integral dupla de uma função qualquer, então, de uma f de x e y qualquer. Não importa a função aqui, porque a gente não vai calcular a integral, a gente só vai escrever ela. Então, a gente quer escrever a integral dupla de uma função de x e y nessa região R, na ordem de x, de y e depois na ordem de y, de x. Muito bem. Então, vamos começar fazendo aqui na ordem de x, de y. Vamos ver aí onde é que o x está variando. Olha só. Eu tenho aqui, então, o desenho da nossa região. E a gente vai avaliar, primeiramente, onde é que o x está variando. Porque a gente está integrando primeiro dx e depois dy. Nota aqui que a gente está no eixo x, o eixo horizontal, a gente está no eixo x. Muito bem. Se eu for vindo aqui, eu tenho a minha região aqui já marcada, e eu consigo ver que o x está variando dessa curva aqui até a parede ali, que é o 2. Então, o x vem dessa curva até essa parede aí, que é o 2. Portanto, o meu x está variando na região raiz cúbica de y, e eu já explico por que essa raiz cúbica de y, até o 2. Então, o x está variando nessa região aí. Mas por que essa raiz cúbica de y? Olha só. Vamos pensar aqui. Bom, eu tenho que aquela curva é dada por y igual a x³. Portanto, se a gente isolar o x, a gente vai ficar que o x é igual a raiz cúbica de y. Tiramos a raiz cúbica dos dois lados. Então, a gente pode escrever aquela curva dessa maneira aqui, para deixar o x em função do y, porque primeiro a gente vai integrar em dx. Agora, a gente tem que identificar onde o y vai estar variando. E aí, nota, os valores de y vão de 1 até 4. Ele vem do 1 até lá o 4. Então, o y, vou copiar aqui que o x vai de raiz cúbica de y até 2. E o y vai do 1 até o 4. Então, a gente vai escrever aqui que o y está indo do 1 até o ponto 4. Portanto, quando a gente for escrever a integral dupla, olha só, quando a gente for fazer a integral dupla em r de uma função qualquer, a gente vai escrever isso aqui como sendo a integral, aí o y variando, porque a gente vai integrar segundamente em dy, né? Então, o y variando de 1 até 4. A integral agora é onde o x está variando, o x vai de raiz cúbica de y até 2. E aí, a integral da nossa função, f de x, y, em relação a dx e depois em relação a dy. Então, essa é a nossa integral integrando em relação a dx e depois dy. esses vão ser os limites, aonde o x está variando e aonde o y está variando. E aí, a gente pode notar, né? Como a gente integra primeiro em dx, o x acaba dependendo do y. Um dos limites pode conter o y, beleza? Quando a gente for inverter, vai ficar ao contrário. Um dos limites do y vai poder conter o x. Muito bem, então, vamos fazer agora essa integral aí na ordem contrária, né? Vamos mudar os limites de integração, vamos mudar a ordem de integração de verdade. Então, aqui, vou botar de novo a nossa região para a gente dar uma analisada. E agora, a gente vai ter que pensar um pouco mais. Para fazer essa integral, nota aqui. Vamos primeiro ver a variação do y, né? Já que a gente vai integrar primeiro em relação ao dy. Bom, o y aqui, ele vai vindo do ponto 1 até essa curva, né? Vai vindo aqui do ponto 1 até essa curva. Vai vindo do ponto 1 até essa curva, até que ele chegue aqui nesse ponto, ó. No ponto onde o y é 4 e o x, portanto, seria a raiz cúbica de 4. Quando o y bate nesse ponto aqui, no próximo ponto que ele vai subir, ó, ele já não bate mais na curva, ele bate aqui na paredinha, ele bate no 4. Portanto, a gente vai dividir essa região em duas partes. A gente vai dividir ela aqui numa região R1. antes dele bater no 4 lá. E a gente vai dividir aqui numa região R2, que vai ser depois de bater no 4. Então, a gente vai escrever essa integral, ó. A gente vai escrever a integral dupla em R da nossa FDA como sendo uma integral dupla em R1 da FDA mais uma integral dupla em R2 dessa nossa FDA. E agora a gente tem que identificar quem que são essas regiões R1 e R2. Bom, na região R1, como eu falei para vocês, o y está variando do 1, está vindo do 1, e ele está batendo na curva x³. Portanto, na região R1, vamos fazer primeiro R1, o y, ele varia do 1, né, vai lá, começa lá no 1 e vai até a curva. Então, ele vai 1 menor que y menor que x³. Essa é a variação do y. Na região R2, ó, pode notar que o y vem aqui do 1 e vai lá até o 4. Então, o y vem do 1 e chega lá até o 4. Então, na região R2, o que acontece? O y vem do 1 e vai lá até o 4. Muito bem, agora vamos ver o x, o que acontece com o x, né? Bom, vamos ver o x. Na primeira região, o que acontece? O x vem aqui do ponto 1 e vai até o ponto que é o y equivalente ao 4. Ele vai até o ponto raiz cúbica de 4, né? Esse ponto aqui vai ser o ponto raiz cúbica de 4, né? Como o y lá é 4, o x vai ser raiz cúbica de 4. Então, na primeira região, na região R1, o x varia do 1, né? Porque é um 1 ponto, 1³ é 1, então esse ponto aqui é o ponto 1, 1. Então, o x varia do 1 até o raiz cúbica de 4. Então, a gente escreve aqui que o x varia do 1 até o raiz cúbica de 4. E na região R2, o x vai vir do raiz cúbica de 4 e vai até o 2. A região 2, se a gente for ver ela aqui isoladamente, o que acontece? Ela é um retângulo, o x vem aqui do raiz cúbica de 4 e vai lá até o 2. E o y vinha do 1 e vai até lá o 4. Muito bem, então a região 2, o x vai de raiz cúbica de 4 até o 2. Então, até lá o ponto 2. Então, essa aqui vai ser a minha região 2. Agora, a gente pode escrever essas integrais em R1 e R2. Bom, a integral em R1 vai ficar aqui, então. O que a gente faz? A gente faz primeiro os limites do x, porque a gente vai integrar antes em relação a dx. Então, aqui os limites do x são 1 e raiz cúbica de 4. Depois, a gente faz os limites do y, que é de 1 até x³, da nossa função genérica, que é f de xy. E aí, a gente integra primeiro em relação a dy e depois em relação a dx. E a gente tem que somar, então, com a integral em R2, que eu vou fazer aqui em azul. Então, a gente faz a primeira integral, bota os limites de onde o y está variando, porque primeiro eu estou integrando em relação ao y. Então, o y varia de 1 até 4. E depois, a gente tem a integral, agora dos limites de onde o x está variando, de raiz cúbica de 4 até 2, da nossa função genérica, e f de xy. E aí, a gente está integrando em relação a dy e depois em relação a dx. Então, nesse exercício foi isso aí, um exercício bem interessante. Primeiramente, identificar uma região R, onde a gente ia fazer uma integral no futuro, essa região dada por esses limites aqui. Depois, a gente escreveu a integral na ordem dx, dy, que foi mais tranquilo, porque a gente só precisou usar uma região. E depois, foi escrever a integral na ordem dy, dx. Aí, um pouco mais complicadinho, porque a gente teve que dividir a nossa região em duas partes. A primeira parte, que o y ia até a curva x³, e a segunda parte, que era esse nosso retângulo aqui. Beleza, então? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Grande abraço e bons estudos!